Olá pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. E começando mais uma transmissão ao vivo. Falarmos sobre Power Automate, Power Apps, Power Platform. Boa noite a todos. Estamos chegando aí, Cristiano Calesco, bem-vindo. Cristiano Calesco vai ganhar crachá já. Felipe Bartoni vai ganhar já a camiseta VIP aí, porque os caras toda quarta-feira estão juntos com nós aí. Isso aí, galera. Esses caras estão merecendo a camisa da I Love Moncote. É, I Love Moncote, cara. Tomar café com nós aqui, né? Chegando. Acho que foi o Felipe que é de São José, se não me engano, né? O Felipe, se não me engano, acho que na última live ele falou que era de São José. Bom, pessoal que está chegando agora, que não conhece o Modus Operandi nosso, isso é uma sessão de uma hora, que nós abrimos o peito aqui para receber as perguntas de vocês. Aqui do lado tem o QR Code, que leva vocês conformes para que vocês possam fazer o envio da pergunta, da dúvida, né? Para que a gente receba aqui no nosso SharePoint e proceda com a resposta, com a devida resposta para vocês. Então, é um momento que nós dedicamos toda quarta-feira para vocês, para que nós possamos ajudá-los a desenrolar vários problemas ou então dúvidas que fazer esse tempo, tá? É, acho que o link, né, se você quiser... É, vou pôr. Enquanto você estava falando, já estou abrindo aqui para pegar o link, sempre esqueço dele, mas vou mandar o link, porque não é todo mundo que consegue ler o QR Code, então eu deixo o link no chat, tá? Para quem tem dificuldade de ler o QR Code. O nosso amigo Júlio está aí também. Olha o Julião aí. O Julião salvou minha pele, hein, Julião? Salvou minha pele, hein? Deu acesso para o meu banco da RM para eu poder dar uma olhada na parte fiscal, foi muito legal, viu, Júlio? Bem bacana. Ajudou para caramba aqui a ter uma visão de como está estruturada essa parte fiscal aí, né, legal. Apertirei o link do Forms, né, gente? Apertireiado. O pessoal chega, né, então, tem uma audiência legal já, hein? Salvou mandando as perguntas. Vamos ver as perguntas. Acho que... Boa zerando o nosso estoque de perguntas semana passada, tinha bastante perguntas no nosso backlog aqui. Estamos sem perguntas. Eu queria que vocês que estão online aí, 12 pessoas online, pelo menos é o que eu estou vendo aqui e crescendo. Coloquem sua pergunta, mas usem o QR Code para fazer a pergunta para a gente chegar até a gente, porque os comentários a gente nem consegue ver todos, porque fica empipocando aqui, a gente não consegue acompanhar. É legal explicar, a gente transmite em vários canais, né? Às vezes você está vendo ali pelo YouTube, enfim... Pelo menos uns seis canais aí. Alguns canais, às vezes a pergunta não chega aqui para a gente em tempo real, tá? Eu já vi gente mandando boa noite e tudo. Eu só fui ver depois lá no canal que a pessoa mandou boa noite. Então, às vezes não chega, por isso que é importante usar o QR Code para mandar pergunta. Às vezes ela não chega para a gente. Muito bom, acho que podemos começar aqui aquecendo, né? Tenho algumas perguntas aqui que já estavam no cadastro. Vou começar com o Cristiano, já que o Cristiano é presença VIP aí da nossa live, vou começar com a pergunta dele. Cristiano, vou dar uma resumida aqui, tá? Para o pessoal entender. Basicamente, o que o Cristiano pergunta aqui para a gente? Ele gostaria de saber como a gente faz para enviar e-mail com anexos, tá? A partir do Power Apps, ou seja, ele não quer utilizar o Power Automate. A gente justifica aqui na pergunta dele. Ele não quer utilizar o Power Automate e ele quer pegar os anexos que estão na biblioteca SharePoint, por exemplo, né? E pegar, ou o usuário seleciona esses anexos ou não, e enviar isso por e-mail direto do Power Apps. Então, vamos lá. É legal a gente discutir esse ponto porque os conectores, a grande maioria, né? Não todos, 100%, mas a grande maioria são em comum entre as duas tecnologias, entre o Power Apps e o Power Automate. Então, o send e-mail é um deles, né? Então, a gente tem o send e-mail que posso usar no Power Apps e também posso usar no Power Automate. Vamos lá. Como que eu recomendo fazer? Utilize um Power Automate. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, posso até mandar o link daqui a pouco, que eu ensino a enviar anexos por e-mail utilizando o Power Automate. Então, ou seja, eu recupero o anexo de uma lista SharePoint, por exemplo, né? Eu monto o array, eu tenho que montar um array, porque pode ser N anexos, né? E coloco esse array com o binário do anexo no e-mail e faço o envio dele. Então, essa é uma das formas e é a forma que eu recomendo fazer. E tem vídeo no meu canal ensinando como. Eu não sei bem, Cristiano, o que te motiva a não utilizar o Power Automate, tá? Eu não sei qual o seu motivador. Se de repente você quiser interagir no chat, aí trazer o seu motivador de não utilizar o Power Automate. Eu nunca fiz mandando direto do Power Apps, tá? Eu nunca fiz mandando direto. Por quê? Até para modelo de governança, cara, na maioria das apps que a gente entrega, às vezes uma notificação simples, sem anexo, eu tenho isso centralizado no Power Automate. Eu não faço na app. Porque muitas das vezes eu vou fazer um send-es de uma share no mailbox. Se eu estou no connector ali na app, eu pego o contexto do usuário que está logado, né? A gente tem algumas particularidades assim. Então, assim, até para notificações simples, eu centralizo isso em Power Automate porque fica mais fácil de eu gerenciar. O usuário pede muito para alterar texto de e-mail. Às vezes a gente manda texto com HTML, concatenando várias informações. Eu acho que no Power Automate fica mais fácil de você visualizar e montar esses e-mails, entendeu? Ali no Power Apps é muito limitado aquela janelinha da gente desenvolver. O visual é muito ruim. Então, quando eu boto tudo isso na balança, eu prefiro sempre utilizar o Power Automate para qualquer caso de envio de e-mail, né? Então, assim, eu nunca mandei direto do Power Apps, tá? Até porque eu acho que seria meio complicado. Você teria que pegar o binário do arquivo, montar a estrutura do JSON, alguma coisa, e ver se o connector suporta. Eu não sei nem se o connector suportaria mandar o anexo ali pelo Power Apps. Por isso que eu estou falando, eu nunca fiz, gente. Então, assim, teria que montar um lab, Cristiano. Mas, mais uma vez, não sei bem qual o seu motivador, cara. A princípio, eu não consigo enxergar nada. Eu iria para o Power Automate, tá? E é mais fácil. É mais fácil, é mais fácil. É mais fácil, mais seguro. Ah, se deu algum erro, né? Porque como a gente está falando de mandar múltiplos arquivos, às vezes é um PDF bloqueado. Aí, a hora que você pega o GetContent, você tem um erro ali e que se tiver na app, ele vai falar que enviou e não enviou nada. Isso é uma outra exceção. Outro ponto para eu usar o Power Automate é esse, cara. Você trata aí essas exceções, caso aconteçam, né? É. Porque se acontecer um erro no Power Automate, você vai ter como ver o track disso, reenviar o fluxo, né? Você pode ter opção de reenviar o fluxo. Na app, cara, está na seção do usuário, meu amigo. Vai ficar bem difícil de você até analisar o possível erro, né? Bem observado. Eu não tinha lembrado desse ponto. Mais uma questão para eu preferir usar o Power Automate. Eu acho que a sacada, acho que a dificuldade que o pessoal tem é de passar o parâmetro de Power Apps dos IDs, né? Passar, pegar uma variável, né? Sentar uma variável dentro do Power Automate para receber esse array, ou então o ID do documento, né? Para que você possa fazer um Get Items nessa biblioteca de documentos para poder pegar o content desse Get Items e fazer o anexo no e-mail. Porque lá no campo anexo, você tem que botar o content, tá? E uma dica que eu dou, tem um bugzinho lá, não sei se a Microsoft já corrigiu, precisa testar isso de novo. Que se você for criar o conteúdo, né? Imagina que você pega, por exemplo, um arquivo de docx. Então, Riber, mas eu quero mandar o anexo em PDF. Então, você pega lá o docx, aí o produto, uma das saídas desse Get Items, de Get Document, aí é o content, onde tem o binário, né? Aí você vai pegar esse binário, vai usar o conector do OneDrive para gerar o PDF, né? para converter para o PDF. Tem um momento lá que você tem que colocar o .docx, né? Então, se você não põe o .docx, a extensão completa do caminho, do path do arquivo, você dá erro, porque não acha o arquivo, só o nome do arquivo sem a extensão, tá? Tem que ficar atento a isso. Tem uma sacadinha ali, é a única sacadinha do processo de conversão para o PDF. Mas o resto funciona muito bem. Bem observado. E afirmando, né? Complementando mais uma vez e repetindo, tem um vídeo do meu canal que ensina a mandar anexo por e-mail utilizando o Power Automate. Isso aí ajudou muita gente, era um vídeo muito pedido. Legal. Pode falar. Vou dar boa noite aqui para a Elisângela e para o Paulo. Eu até pegar um gancho, apesar do Paulo não ter feito a pergunta aqui no QR Code, vou puxar a anelha dele, mas acho que você vai gostar de responder essa pergunta, né? Acho que eu não tenho um caso desse aí. Deixa eu ver. É, acho que é legal. Vê se você consegue preparar para mostrar e eu vou, enquanto eu só vou introduzir aqui, gente. O Paulo, para quem não está com acesso aqui no chat, o Paulo pergunta se a gente tem algum caso de uso do Power Apps para fazer criação de usuário no AD. Cara, a gente tem sim, mas não do Power Apps em específico. E aí eu vou falar um pouco disso enquanto o Weber está tentando achar o caso ali para mostrar para vocês. O caso que o Weber está procurando é de Power Automate, na verdade, tá, Paulo? E aí é melhor, porque assim, a app, dá para criar pela app? Também dá. E aí, mais uma vez, a gente cai no conceito de connectors em comum, né? Ou seja, o connector que vai criar o usuário no AD é em comum com o Power Apps. Eu não sei se o caso que o Weber vai mostrar está usando aquele esquema de processar comando no Azure, tá? O Weber já vai entrar no detalhe. Mas a gente tem connectors para isso. Então, assim, mais uma vez, questão de permissão. Se você for colocar essa ação na app, o cara que está manipulando a app vai ter que ter permissão para rodar isso e ter privilégios para criar isso no AD. Você vai cair em uma arquitetura de permissão. No Power Automate, fica mais fácil de gerenciar isso. E na maioria das vezes, tem uma aprovação, para não virar carnaval, né? Então, é mais um ponto para eu levar isso para o Power Automate. Por quê? Eu posso ter a app onde o usuário solicita a criação, um processo de RH, seja lá o que vai esquentar a minha necessidade de criação de usuário no AD. E aí, eu passo o fluxo de aprovação. Uma vez aprovado pelo responsável, aí sim eu crio esse usuário de forma automática. E aí, é legal que tem um monte de coisa. O Weber, se ele conseguir mostrar ali, tem coisa de verificar se o cara já não existe, né? Tem coisa de gerar uma senha única para o cara. Tem uns macetinhos bem legais ali. Ô, Paulo, é um case muito legal. A gente usou, também no MVP Conf, né? Criamos 2 mil usuários utilizando esse método, que eu não tinha condição de a gente criar 2 mil usuários na mão, no AD. Eu vou botar aqui. Então, a senhora vai conseguir abrir. Vou voltar para a pergunta anterior. O Cristiano disse que era para saber mesmo se você tem como fazer. Ele viu que a melhor prática é o Power Automate. Ele disse, segue a gente, Cristiano. Use o Power Automate que você vai ser feliz para mandar anexo e segue o meu vídeo lá, que tem esse esqueminha do Content Byte que o Weber falou, do Content, né? Segue lá no canal que a gente tem vídeo disso. Constrói no Power Automate e seja feliz. Isso aí, Paulo, aguenta aí que nós vamos complementar ainda. Vamos mostrar para você que isso funciona. Ela pergunta, imagino que você seja um cara de TI, né? Imagino que você seja um cara de TI, você está querendo automatizar o processo de criação de usuários. Deixa eu ver o controle abre ali, deixa eu ver se eu consigo abrir o connector do AD. Mas o grande problema da app seria a permissão, que eu vejo. Share screen. Compartilhando aqui a tela 3. Está vendo a tela já, Alisson? Estamos vendo, estamos vendo. Legal. Bom, então, esse aqui é um processo onde o gatilho é a modificação de uma linha de SharePoint, então, a gente tem um processo bem simples aqui. Toda vez que o item é criado ou modificado em uma lista de SharePoint, a gente tem algumas validações, se o usuário já foi criado ou não, e se o login não está vazio. Porque o produto desse flow é criar o usuário e depois devolver no campo login da lista de participantes o produto da criação, que é o login. Se for criado com sucesso, eu tenho o retorno, que é o vídeo do usuário, o login do usuário, e aí eu venho e gravo. Então, eu venho aqui e monto o login do meu usuário de rede, importante, que tem que ser um FQDN completinho, arroba domínio.com.br. No meu caso, eu fiz uma substring aqui, uma função, uma expressão para pegar o campo CPF e pegar só os seis primeiros dígitos do CPF, para não pegar inteiro, e o cara, de repente, vazar o login dele, vazou o CPF, com o LGPD, a gente tem que tomar todos os cuidados, com seis caracteres apenas, fica mais difícil do cara remontar o CPF do usuário. E aí eu tenho uma validação, que eu faço o quê? Eu obtenho o usuário que eu estou tentando criar. Essa aqui é uma validação muito legal. Porque se você tentar rodar um fluxo de criação de usuário João.Silva, uma empresa grande, provavelmente tem mais de um João.Silva. Então, a gente faz essa opção aqui, e aqui que tem uma grande sacada, que é o Configure Run After aqui, que a gente consegue ajustar se o fluxo vai parar ou continuar se o retorno futuro desse cara. Então, se eu coloco o sucesso aqui, ele achar o usuário, ele vai dar um stop no fluxo, e vai relatar um cancel ali por conta desse motivo. Ou seja, ele achou o usuário, e se ele achou o usuário, deu ruim. Porque já existe, aí ele tem que fazer um outro processo de criação e, de repente, tratar melhor aqui o input, o nome do usuário. Eu venho aqui, crio uma senha padrão aqui, eu pego o tcNOW aqui e converto aqui, pego oito caracteres do tcNOW, nunca vai ser a mesma senha para todo mundo, por causa dos segundos, né? Um grésimo de segundos. E aí, olha que legal aqui, Paulo. Eu tenho a opção de criar o usuário, tá? Então, eu posso criar com a conta Disable e avisar o RH, falando, olha, criei, mas está Disable, eu posso criar Enable já para o cara sair logando. O processo de onboard aqui da Pronext também é assim. A gente tem um aplicativo, inclusive, em Power Apps, que quando entra um funcionário novo, ele recebe um link para download do Power Apps, usuário e senha, tá? E quem cria todo o processo de usuário e senha aqui na Pronext hoje é o Power Automate, tá? Então, quando entra um funcionário novo, já está automatizado. E aí, aqui mora a grande sacada de preencher alguns campos, já que pouca gente usa no AD, né? Que é o mobile phone. Por que é legal preencher o mobile phone? Por causa de reset de senha, MFA, né? Ele manda SMS para essa conta aqui. Então, você já consegue acelerar o processo, né? De criação do usuário para algumas coisas. Tem um detalhezinho que a gente faz aqui, que é um trabalhinho, que aqui mora o Puro do Gato, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas atrás do Active Directory, do Azure, são basicamente duas máquinas a um que sustentam o teu domínio, o Active Directory, uma Rode do Windows Server que está por trás de tudo isso, tá? Nos bastidores, eu sei porque eu conheço, né? Já tive acesso a esse cenário. Como MVP da Microsoft, a gente acaba tendo acesso a algumas informações que vocês não têm, mas o legal é que tem um tempo de sincronização entre esses dois controladores do domínio, tá? Que dependendo do seu tenant, às vezes até mais de dois. Então, a grande sacada é você esperar um tempinho, aí eu botei três minutos, mas é bem menos, tá? Para que exista a replicação dos objetos do AD entre os controladores do domínio que estão por trás do seu Azure Active Direct, tá? Por quê? Quando você trabalha o Get Items, que é a leitura, ele usa um controlador do domínio. Então, você usa o Writer, né? Escrita, ele usa outro controlador do domínio para poder balancear a carga internamente. Estamos falando de Active Director no Azure, tá? Diferente da Role, de Active Director e do Server. Então, foi necessário, a gente identificou que ao fazer o passo logo na sequência, ele não achava o objeto, ele não achava o usuário. Então, a gente colocou esse atraso de três minutos. E aí, tem uma restrição que vale a pena a gente compartilhar. Hoje não tem mais, tá? Hoje, você consegue, no seu Azure, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um portal qualquer do Azure aqui, para mostrar para vocês. mostrar um cenário que existe hoje e é bem legal, que antigamente só as licenças E3 e E5 que você conseguia fazer a atribuição das licenças para o grupo. Hoje não mais, né? Hoje, quando você abre o seu Azure, você consegue, deixa eu pegar aqui, o Director do Azure, você consegue fazer a atribuição de licença por grupo. Então, se você vier aqui em licenças, isso aqui é muito legal, é um recurso muito legal. Todos os produtos, você consegue pegar aqui, por exemplo, uma licença de Office 365 E3. Você tem a opção aqui, grupos licenciados. E aí, você coloca um grupo aqui dentro, pode atribuir o grupo que você quiser aqui dentro. E aí, a grande sacada é, todo mundo que está dentro deste grupo, automaticamente é assinado uma licença para ele. Só que a gente tinha uma restrição, antigamente, que era que essa funcionalidade só tinha para E3 e E5. As Office 365 Business, Business Premium e tal, não tinha essa funcionalidade. E como eu estava usando uma licença de entrada, non-profit, eu tive que criar um trabalho, um job do Azure Functions aqui, para poder fazer em PowerShell. Então, a grande sacada aqui, eu tinha um PowerShell que fazia o Assign License do usuário, e eu só passava do Power Automate para lá, o parâmetro do login. Porque era a única coisa que eu precisava passar para poder fazer o Assign License. E aí, eu tenho a opção aqui de esperar o job concluir ou não, para poder dar a resposta para o usuário. Como eu não precisava esperar, eu simplesmente tocava o pau e assim era feito o Assign License. Depois, passamos a ter a opção de uma vez que eu adiciono o usuário dentro de um grupo, ele já está licenciado automaticamente. Então, assim, Paulo, é possível, é fácil, basicamente, este aqui é um exemplo. Tem um artigo que eu ajudei a escrever, eu vou tentar resgatar esse cara e vejo se eu consigo publicar no meu LinkedIn. Fica atento lá no meu LinkedIn depois, eu vou fazer uma postagem desse artigo. Na verdade, isso aqui ajudou uma empresa a construir a automação e aí, o cara que trabalha na empresa, a gente fina para caramba, ajudei ele pelo WhatsApp e tal, a fazer toda a automação e aí ele fala, eu vou, como forma de troca e com agradecimento, eu vou escrever um artigo para ajudar as pessoas e eu vou relembrar onde está esse artigo com o link e compartilhe lá no meu LinkedIn que vai começar uma postagem com esse link lá. Isso é legal porque ajuda muita gente, cara, porque hoje as grandes empresas geralmente têm um processo de identity manager, né? Mas as empresas médio, forte, pequeno porte, geralmente existe um gap entre o RH e a TI, né? Às vezes o cara é desligado e fica lá dois, três dias com o login na rede ainda. Então, tem esse processo aqui de criação de usuário, de onboard e off-board que a gente chama é muito importante nas organizações. Então, Paulo, possível fazer simples assim, tá? Tem componente pronto para fazer isso e se você precisar estender, você pode usar o connector do job do Azure Functions, né? Para poder fazer o trabalho que às vezes só em partial você vai conseguir fazer. Tá bom? Muito bom. Vou abrir outra sessão aqui para o Júlio, só porque você é meu amigo, cara. Ele fez uma pergunta legal aqui pelo chat. Ele tem um app que pega geolocalização, ou seja, pega a latitude e longitude do usuário. E aí ele queria demonstrar, ele queria demonstrar isso na tela do... Legal, o Heber marcou ali. O app, legal. Sabia que você ia for assim. Legal. Muito bom, toda pergunta está aí. Então o que o Júlio queria fazer? Com base na latitude e longitude que o usuário coletou ali na app, ele queria mostrar então o mapa, penso eu, né, Júlio, o mapa com a localização exata daquela posição. Cara, é possível fazer isso? Sim. E é bem o que você colocou, Júlio. Você tem que consumir uma API. Agora vamos lá, qual a melhor API para ser consumida? Vai muito no seu bolso. Por quê? Essas APIs são pagas, cara, geralmente são pagas. Então vamos lá. O Google fornece esse tipo de serviço? Fornece. Porém é pago. Se eu não me engano, paga por bilhetagem, não sei quantos centavos cada consulta, dependendo do seu cenário, dependendo da quantidade de usuários, a conta pode ficar clara. Nós temos também como opção o nosso querido Bing da Microsoft. Eu vou compartilhar minha tela, até abriu o link aqui, Júlio, vou postar no chat também. Eu já fiz e funciona. O Bing, ele te dá um tanto de bilhetagem free. Então, de repente, ele é um caminho, você só começa a pagar depois de um certo número. Eu não sei agora de cabeça qual é. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que é bom que eu já mostro para todo mundo, depois posto o link aqui para todo mundo ficar na mesma página. Essa tela aqui. Então, esse daqui é do próprio fórum da Microsoft, do próprio blog da Microsoft. Tem as instruções de como faz. E para esse caso em específico, gente, eu não preciso construir custom connector, porque geralmente quando eu vou consumir uma API, como a do Correios, por exemplo, onde eu vou passar o CEP e ele vai me retornar endereço, eu preciso construir um custom connector, porque eu tenho uma estrutura grande de resposta ali, então eu preciso construir o custom connector para consumir essa resposta. Diferente da API que o Júlio está me perguntando. A API que o Júlio está me perguntando, a resposta dela é uma imagem, ou seja, eu passo coordenadas e ela me retorna uma imagem. Para esse caso, eu posso fazer a chamada direto no aplicativo, então basicamente o que você vai fazer? Você vai ter que fazer o cadastro lá na API do Bing para gerar uma chave, a chamada é autenticada, não é pública, e até por isso ele consegue te bilhetar. E aí basicamente você vai inserir uma imagem dentro do Power Apps, e aí lá no source da imagem, onde você coloca a imagem que vai ser exibida, basicamente você vai montar a URL com a query string, está vendo? Você vai passar a localização, ele até dá algum exemplo aqui onde está a texta um campo, tá, Júlio? Texto location ponto texta um campo, ou seja, o campo que coletou a localização, você poderia pegar a função de localização e passar direto aqui. Então, ou seja, você constrói a query string, está vendo? Passa alguns parâmetros, tamanho do mapa, está vendo? você consegue colocar tudo isso e tem que mandar a chave também, lembra? Eu falei que tem que fazer um cadastro da chave. Gente, feito isso, automaticamente ele vai fazer o get lá na API do Bing e vai te retornar a imagem. Eu já fiz, funciona, é que eu não tenho nada pronto aqui agora, senão até mostrar para vocês aqui ao vivo. Funciona muito bem, está vendo? E ele retorna então a localização. Dá para vocês colocar alguns parâmetros, aqui fala, você pode escolher o tipo de imagem, pode ser a imagem de satélite ou a imagem de mapa convencional desenhado e mais alguns outros parâmetros que você consegue consumir nessa API, tá bom? E aí que ele ensina alguns outros macetinhos aqui também para você fazer isso a partir de um botão, aí depende muito da usabilidade da sua app, tá bom, gente? Estou passando por cima só para vocês verem que é possível e também para dar a dica, eu vou copiar o link e vou mandar aqui no chat. É bem tranquilo, Júlio. Eu fiz, inclusive, num treinamento, teve um treinamento que eu fiz com um cliente lá do norte do país e eles tinham essa necessidade, eu fiz com eles em tempo de treinamento, foi muito legal, conseguimos gerar a imagem, cara, funcionou certinho, então, se funciona, eu já fiz pó de fundo que vai resolver o seu problema, Júlio. Muito bom, deixa eu parar, meu... É, a gente tem um projeto que a gente está, a gente tem um projeto que a gente está trabalhando, Júlio, projeto grande, cara, até a gente usa o Power App só como front-end, toda a regra de negócio está em API. A gente tem uma pegada dessa, porque o cliente configura as localidades, né, que ele vai atuar na proposta, e aí a gente, cara, põe o CEP, a gente faz uma chamada para o Correios, traz todos os dados de endereço para aquele CEP, né, e aí a gente pega o lat-long, né, o plus code, na verdade, a gente está mudando um pouco, o Google criou o plus code e está muita gente mudando já para o plus code, o plus code você consegue ter o ponto exato, né, o ponto exato. O lat-long você também tem uma precisão bacana já, mas o plus code está bem legal. Então você tem com o lat-long você consegue, e aí a gente, a gente traz, né, nesse projeto, a gente está trazendo já algumas imagens para sugerir para o cliente que ele comece a partir dali a marcação dos pontos, porque é uma empresa de segurança, e aí ele tem o processo de mapeamento físico, né, de análise de risco, de intrusão, você tem, ah, de repente tem uma comunidade aqui, uma favela aqui do lado, então tem que ter uma área de cobertura ali, talvez de câmera, ou talvez de um sensor de perímetro e tal, porque se tiver alguma invasão a gente tem como disparar um alarme, então é bem bacana, é uma facilidade bem legal que dá para ser feito aí, que é trazer as imagens daquele ponto em questão, tá? muito legal, o Julio vai fazer um lab e reporta para a gente, isso aí, no último caso, se você não conseguir, você vem tomar um café com a gente aqui, cara, está devendo, está devendo, só pensa em ficar rico, trabalhar, e não vem tomar café com nós, e você vem tomar um café conosco, muito bom. Temos mais perguntas? Deixa eu abrir aqui, uma pergunta simples aqui do Igor, do Igor, do Aparecido, Aparecido do Santos, né? Aparecido do Santos pergunta como faço para inserir uma data sem hora em minutos, né? É uma pergunta meio... É, depende... É fácil e não é fácil, porque, na verdade, não existe data sem hora e minutos, né? Existe a opção de você não gravar hora e minuto, e gravar somente a data, tá? Se Aparecido, não sei se você está online, mas se você assistir esse vídeo depois, um parâmetro que faltou aqui para ajudar a gente a responder é onde é a sua fonte de dados, tá? Eu vou considerar como premissa aqui que a sua fonte de dados é SharePoint. Se a sua fonte de dados for um SharePoint, quando você... Até vou pôr na tela aqui. Vou pôr na tela aqui. Se a sua fonte de dados for um SharePoint, você simplesmente pode vir aqui nas configurações da lista, tá? E ajustar essa configuração na coluna, né? Dentro da sua coluna aqui, de data e hora, você consegue ajustar se você vai gravar data e hora ou somente data na sua coluna. Então, aqui, tá vendo? Quando você põe amigável, ele usa aquele padrão, né? Criado há um dia, dois dias, algumas horas, né? Ele é mais amigável e o padrão é a data chumbada da data e hora, né? Vou pegar um campo. Tenta criar isso. Não, eu vou... Esse campo aqui é um campo sistema, né? Então, ele não permite mudar, mas eu vou criar um... Exatamente, ali é só a formatação. Depois eu mato esse cara aqui. E na hora que cria, eu acho que ele já deixa a gente também definir, né? É, na criação aqui. Eu vou pegar aqui data... Data e hora. Ele deixa o formatário. Aqui, que legal. Tá vendo aqui? Então, aqui você tem uma opção, formato de data e hora, somente data ou data e hora. Mas se você marca data e hora, você é obrigado a preencher a hora e os minutos. Se você põe somente data, você tem a opção de gravar somente o campo data. Então, se a sua fonte de dados for chat point, essa é uma forma de contorno. Agora, se for... Se for um SQL, por exemplo, um campo tipo data, aí você vai ter que tratar isso no Power Apps, né? de tudo que for hora, minutos e segundos, você gravar zero para que você consiga completar a sua... Isso que eu ia complementar. Porque, assim, a gente tem algumas variáveis ainda também, que é guardar a hora e na hora de exibir, você formata o campo conforme você tem uma variável também. Então, assim, aí vai depender muito da fonte, né? Mas eu acho que a formatação é sempre a mais usada. Eu, particularmente, quando eu crio o campo ali, eu vou seguindo na hora de exibir, a gente formata para fixar o local. Até porque, se você estiver utilizando SharePoint, você tem algumas particularidades, até difuso horário, né? Formatação. E o próprio Power Apps tem, porque o Power Apps, se você não chumbar a formatação, ele vai ler a linguagem da máquina do cara. e aí ele vai exibir essa data em determinado, assim, aí a gente vai tratando um assunto bem complexo, né? A gente atende alguns clientes multinacionais e vira e mexe a gente cai nesses problemas, né? Na própria, o projeto que o Weber está atuando ali, você já estava com outro colaborador nosso aqui, o Matheus, era um problema nesse sentido. O cara estava com a máquina dele configurada lá para a Espanha, na hora que abria, aparecia diferente para ele. Então, assim, tem que tomar alguns cuidados nesse sentido, tá? Mas a dica é essa. Às vezes, guarda a hora, né? Eu acho que nunca é demais. Sei lá, eu guardaria a hora. Eu gosto de guardar e informata se não for usar, né? Informata se não for usar. Eu gosto muito dessa opção. O Filipe colocou um comentário legal aqui falando assim, falem sobre máscara de CPJ, CPF. Agrega bastante, pessoal. Acabei de pôr aqui o link do artigo da Maíra. Maíra trabalha conosco aqui e ela escreveu um artigo exatamente sobre isso. Como fazer a questão da máscara dentro do Power Apps? Fica a dica para vocês, tá? Está o link aí no chat. Esse link, se quiser pôr, Alisson, na tela aí... Nem lembrado. Vou abrir aqui também, vou tentar pôr na tela. É que eu queria fazer um complemento. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Ixi, eu não consigo copiar o link. Manda para você aqui, peraí. Manda para mim no particular. Não consigo copiar. Eu pego aqui também, está tranquilo. Enquanto isso, eu vou comentar aqui para vocês. Então, o que acontece? Não tem uma funcionalidade de máscara propriamente dita hoje no Power Apps. Eu acho que eu falei disso em uma das lives. Então, assim, essa solução que está no artigo é uma solução de contorno, gente. É importante vocês saberem disso, né? Daqui a pouco vai ter gente falando que a gente ensina coisa errada, e coisa assim, não é isso. É uma solução de contorno por a gente não ter uma máscara propriamente dita. Até porque CNPJ e CPF é uma particularidade nossa. Nós estamos falando de uma solução global, né? Que lá nos Estados Unidos é um ID e outro formato. Então, assim, não existe uma função propriamente dita, então a gente acaba contornando. Ou seja, a gente pega o campo, no on-chain do campo, a gente formata ele e faz uma série de outras coisas para chegar nesse resultado, né? Mas esse artigo que o link compartilhou com você é a Elisângela, acho que foi a Elisângela que tinha me pedido até, inclusive, né? Falei para ela que a Mayra ia ajudar ela nessa questão. Então, é o que a gente usa como forma de contorno. A Elisângela disse que não deu certo. O Elisângela tem... Se atenta bem no tutorial lá, porque a gente usa essa solução que a gente colocou lá, tá? Se atenta certinho nos passos que funciona para formatar assim. Então, dá uma olhadinha nesse roteiro. Eu não consegui abrir aqui ainda, você acredita? Mandei no Teams. Esse Teams aqui fica pesadão. É que eu tento copiar o link aqui, ele não deixa eu copiar. Então, basicamente, gente, é isso. Siga o tutorial lá que funciona direitinho. A Elisângela está ao vivo hoje. Olha aí que vilagem. Geralmente, a Elisângela entra um dia depois. Muito bom, muito bom. Legal. Enquanto estou abrindo aqui, vamos ver. É que, gente, quando está transmitindo, vocês não têm ideia de como ficar lento o negócio aqui quando a gente está transmitindo. pesado, esse extremo, extremo de yards que é pesadão. Aprender a usar o OBS Studio, se alguém conhecer isso, ensina a nós. O OBS é mais levinho. E compartilhando também, às vezes, quando eu estou em reunião de trabalho pelo próprio Teams, gente, também, quando a gente compartilha a tela, essas coisas, fica uma lentidão. A gente acaba sofrendo. Ainda mais a gente que às vezes precisa apresentar algo e precisa de agilidade, quando a gente está apresentando. Finalmente, abri. Deixa eu compartilhar. O Cristiano falou que desenvolveu uma rotina que formada no CPF, no MPJ, também valida ambos os dígitos dos verificadores. Usei como referência o artigo da Maíra. Legal. Legal. Estou vendo, Elisângelo? O Cristiano conseguiu. E, Cristiano, o objetivo é que a gente compartilhar conhecimento. Você fez o dígito do verificador no artigo da Maíra, não tem o dígito, então seria legal, de repente, se você quiser me chamar no particular depois, ou você escrever um artigo também, é super legal para a sua carreira, a gente faz questão de compartilhar aqui com as demais pessoas que têm esse mesmo problema e, de repente, um pouquinho, uma contribuição de cada um, a gente chega num resultado legal para esse problema de CPF e MPJ. Eu coloquei aqui na tela, só para quem não viu ainda, essa é a Maíra, trabalha aqui com a gente, essa é a caricatura dela. Então, ela especifica aqui, bem passo a passo, como funciona. Então, lembrando que é uma solução de contorno, ela usa a função midi, e aí, basicamente, ela faz, eu não vou especificar aqui até para a gente não consumir muito tempo da live, basicamente, ela tem um passo a passo aqui, bastante print, bem detalhadinho, tem alguns pontos de gif aqui, olha lá, está vendo? Ela trabalha com as variáveis, fica soltando informação de variável para variável, acho que tem um gifzinho aqui que mostra funcionando, então, assim, está bem detalhadinho, gente, é uma solução de contorno, mas funciona, tem um vídeo até que ela colocou do exemplo funcionando, então, Elisange, se o senhor não funcionou, dá uma olhadinha, vê se não comeu bola em alguma das fórmulas aqui, acontece, dá uma conferida nisso, e Cristiano, fica o convite para você compartilhar com a gente o que você fez, e de repente a gente compartilhar com o resto das pessoas, tá bom? Muito legal para a sua carreira isso. deixa eu parar, tem mais uma pergunta do Cristiano, uma pergunta do Cristiano bem legal, essa é bem legal, esses dias eu passei por esse problema aqui, tá? A gente tem, a pergunta é assim, gostaria de saber se tem como fazer um filtro no Get Items do SharePoint para trazer somente os registros que tem um conteúdo específico igual a aluno, ou somente os registros que tem uma coluna preenchida com informação específica, tá? Essa é uma grande sacada e a gente usa muito, cara, para otimizar, para otimizar a execução do fluxo, tá? Quando você tem, por exemplo, o ID do objeto, você está no Power Apps e você está manipulando um registro, você acabou de fazer um patch no registro, você tem o ID do item ali na sua mão, né? Ou você está no Edit Form, né? Alguma coisa relacionada a um item do SharePoint, então você tem ali o ID daquela transação, O ID daquele item. Então, para você fazer um get item, a gente estava falando esses dias no elevador sobre isso, tem duas opções dentro dos connectors, é o get item no singular e o get item no plural. Então, quando você tem o get item, você tem o ID, você consegue usar o get item, então não precisa ter filtro, nada disso, mas você precisa do ID. agora, quando você tem o get items, ele vai fazer um for each naquela lista e vai trazer todos os itens, vai trazer todos os itens. E às vezes é muito item, tá? E eu não sei se vocês sabem, o Power Automate tem os limites, tá? Ele não vai retornar se for uma lista muito grande, começa que quando você cria um flow, se você não pagina, ele já vai trazer só, se eu não me engano, acho que 512 itens, ou 256 itens na primeira, no primeiro get item. Então, você tem que ir lá nas configurações e aumentar o throughput lá para poder trazer mais, tá? Então, essa opção. Mas, uma forma de a gente contornar isso é usar o filtro data. A gente usa muito o filtro data para fazer isso e é bem simples, tá? É bem simples. Fazer um ver se eu compartilho minha tela aqui. Só complementar. E ele pergunta também situações de conteúdo nulo, né? que ele quer buscar para o conteúdo nulo ou não nulo. Então, assim, se tiver no Power Automate, que a gente está falando do filtro data, é só você escrever eq, nome da coluna, eq, eu vou mostrar, null, ou cifra não igual, not equal, né? N, N, not equals, null. Vai funcionar para o Power Automate. Enquanto o Webber está abrindo, eu vou complementar. Se você quiser fazer isso no Power Apps, lá não é filtro data, né? Lá a gente está no contexto do conector. Lá você vai ter que fazer um filter, né? No filter, lista, nome da coluna, igual, aí você poderia colocar, se for uma string, abre aspas e fecha aspas. Ele vai entender e vai buscar, tá? Ou diferente, né? Se você quiser fazer o contrário, note equals. Tem a função blank também, mas eu acho que, se for uma string, né? A coluna que você estiver buscando for uma string, abrir aspas e fechar aspas sem nada dentro, vai resolver sua vida, tá? você vai conseguir buscar nulo. Então, tem essas formas aí de fazer. Legal, ele confirmou no chat para a gente que está usando o filter or data, então é bem um exemplo que o Heber vai mostrar. Heber, enquanto você abre aí, também deixa eu fazer um comentário. Não é a Elisângela que assiste no dia seguinte, é a Flávia. É a Flávia, entendeu? É a Flávia que assiste no dia seguinte. A Elisângela está sempre... Ficando velho, já estou começando a confundir, já chama o Alisson de Matheus aqui. Deixa eu botar aqui na tela. O Cristiano está perguntando, então o Cristiano confundiu com o Power Automate. E assim, é boa prática colocar filtro, gente, se você fizer um get item sem colocar nenhum filtro, o próprio Power Automate agora está dando alerta, ele te dá um alerta, olha, é importante você colocar um filtro, porque senão pode vir muitos sediços, ou seja, é uma boa prática, inclusive utilizar o filter or data. Olha lá. Inclusive a gente usa para... Por exemplo, imagina quando você precisa fazer o get item, mas você não tem o ID, você precisa trazer um cara só. Desde que você garanta que aquele campo é único, você consegue ter o resultado de um cara só, mas se você não tiver como garantir também, você pode estar aqui para frente, ao invés de você fazer um apply to it, você pode fazer, formatar a ação de update, por exemplo, com o first, porque ele vai pegar o primeiro item do array, porque nesse caso, o get items, ele sempre vai trazer um array para você. E aí, por mais que venha, vai vir um cara só, o jeito que você está fazendo ali, cpf, ec, cpf, ele vai vir no array, um item só. E se você manda dar um update desse cara, ele vai colocar isso dentro de um apply to it, vai rodar uma vez só, mas cara, o fluxo visualmente vai ficando poluído e tal, então aí a gente bota o first, para que ele faça o update só no first, então a gente tem usado muito a questão de filter query, essas conotações de odata, muito importante aqui, lembrar dessa aspinha simples, eu, depois de velho, ainda como bola, quando eu acho, me ajuda aqui, olha, já bate o olho da fala, está faltando a aspa simples, então, no caso do null, é só escrever sem aspa null, você consegue resolver, tem alguns cenários, se você estiver no banco de dados, por exemplo, você vai ter uma conotação diferente, uma escrita diferente de odata para banco, mas funciona muito bem, a gente tem usado bastante essa opção de filter query aqui. Bom, e a recomendação é exatamente essa aqui, utilizem, utilizem o filter. Bom, deixa eu ver os comentários aqui, legal, Cristiano confirmou, legal, que bom, Elisângela e Cristiano aí contratam o LinkedIn para se ajudarem, muito bem, bom, o Igor pergunta aqui também, o que a gente acha do futuro do Portals, é, assim, o Igor, vou até colocar a pergunta aqui na tela, deixa eu ver agora, eu aprendi, deixa eu ver se eu aprendi, olha lá, legal, o Igor perguntou, né, o que a gente acha do Portals, eu vou ser sincero, não usei, estou resgatando aqui, mas acho que eu não usei nenhum cliente ainda, assim, para valer, sabe, usei para alguns labs, para algumas situações, porque assim, o Portals, ele tem alguns entraves, é um modelo de licenciamento diferente, o modelo de licenciamento dele é diferente, até porque ele utiliza a CDS, né, como base de dados do Portals, você pode criar um por environment, um por ambiente, cara, de fato ele é, para o usuário externo, quando você precisa coletar a informação do usuário externo, ele é muito útil, de fato ele é muito útil, você vai licenciar lá por page view, né, e aí você libera aquilo para as pessoas poderem coletar a informação, a informação coletada cai no CDS, e do CDS você pode flutuar para outro lugar, o CDS mudou de nome agora, né, eu estou falando de Common Data Service, agora ele é, Heber me ajuda, lembra de cabeça o nome, do CDS, eu sei que mudou de nome, gente, a Microsoft adora fazer isso, né, Facebook Flow, Power Automate, você quer que põe a gente em rascada, eu vou falar CDS, gente, que eu não estou me recordando. É o nome bonito, é o nome bonito, é o nome bonito agora, mas mudou de nome, tá, para vocês não falarem que eu estou passando informação velha para vocês, mudou de nome, então, o CDS, é que ele é a base do Portos, então, o dado cai lá e de lá você poderia transportar para outro lugar ou manter no próprio CDS, né, então, assim, Igor, como você pediu opinião, né, opinião, eu não sei até que ponto isso vai pegar, cara, eu não sei lá fora como está nos Estados Unidos, né, na Europa, como está o uso de Portos, tem alguns colegas MVP nossos, posso até pesquisar com eles aqui para ver como está o uso lá fora, mas a princípio, eu, na minha experiência, cara, não sei até que ponto isso aí vai virar, não, sabe, às vezes, para um caso específico, porque quando o cara precisa ser externo, dataverse, né, é perfeito, obrigado, então, às vezes o cara acaba indo com a aplicação do Atnet, cara, você faz o seu formulário e segue vida, sabe, não sei, não sei, tem a minha... essa polêmica, eu vou falar polêmica, porque para mim é polêmico esse negócio, cara, porque quando envolve licença, o cliente já fica meio desconfortável, é uma licença adicional, sabe, mas é legal, a solução é bem bacana, principalmente quem usa Dynamics, quem usa Dynamics CRM, né, tem muito, já tem a licença embutida praticamente ali dentro, o cara consegue usar o recurso, né, para quem não tem a licença, fica mais difícil do cara poder justificar o investimento, né, e qual que é o grande motivo? É você poder disponibilizar o Power Apps, tá, para quem não tem a licença de Power Apps, ou seja, ele vai logar com, de repente, um FBA, um Forms Based Authentication, ou então, com um usuário cast do AD do cara, então, é algo que é muito relativo, assim, aí eu falo para você, a gente trabalha muito com o Power Apps das organizações, e a gente até agora nunca fizemos uma implementação de portals puro, né, geralmente você tem o portals para um cadastro de fornecedor, aonde o fornecedor imputa os dados, a própria Microsoft usa isso, né, o CRM da Microsoft usa um portals, você loga num portals, para poder se cadastrar com um fornecedor Microsoft, então, é legal, é bacana, para quem tem as licenças, vale a pena utilizar o produto, mas eu, por exemplo, eu costumo integrar já de uma forma diferente, né, você pegar o MVP Conf mesmo, nós fizemos a integração entre o .NET Core e o Power Platform usando um connector nativo do Power Automate, ah, então, até vou mostrar isso, porque é legal, as pessoas terem noção que é possível integrar as plataformas sem a necessidade de um connector, tá, então, inclusive, você pode pegar lá um forms simples lá em .NET Core e você colocar e ficar escutando, né, esse formulário te mandar as opções, então, eu vou pegar aqui um exemplo aqui, só para vocês entenderem como é que a gente faz, deixa eu pegar um de update aqui, eu tenho vários de retorno, get, aqui, use and voucher, interessante, eu tenho uma aplicação .NET, simples lá, .NET Core no Azure, hospedada, pode ser PHP, pode ser o que você quiser, cara, essa aplicação simplesmente vai fazer um post em cima dessa URL aqui, tá, que é um endpoint no Azure, tá vendo, olha que interessante, esse endpoint, esse endpoint fica esperando dois parâmetros, três parâmetros na verdade, a chave, que é uma senha que a gente tem, que a gente coloca lá no código para também não deixar público, porque esse endpoint, ele não tem um API management na frente, para poder colocar um token, uma chave, ele é eternamente público, mas eu posso fazer uma validação de chave, então, a hora que o cara passa lá a chamada para mim, eu, se a chave que foi passada é válida, eu consigo, seguir em frente, e aí eu tenho aqui, eu passo os parâmetros da aplicação PHP, que está vindo aqui para dentro do Power Automate, e aí, olha que legal, eu vou lá no BitRights, pego meu voucher, olha que interessante, a titlewack ID, ou seja, lembra que eu falei para vocês, ele vai retornar mais de um, e no meu caso aqui, se ele retornar mais de um, tinha que fazer mesmo, e olha que interessante, se for um voucher reutilizável, ele simplesmente vem aqui, marca como used, de yes, ou seja, eu tenho uma ferramenta lá de fora, manipulando o meu sharepoint, manipulando o que eu quiser dentro do Office 365, usando o Power Automate, e o connector, é este connector aqui, roendo a HTTP request e receive, então a gente tem possibilidades de usar também o seu ProPortals customizado, então, gosto muito mais desse modelo, que tem mais flexibilidade, desenvolver ProPortals não é um negócio tão simples como vocês imaginam, tá? Exatamente, exatamente. Bom, perguntaram também de curso, gente, nosso curso está, logo, logo nós vamos deslançar, né? O nosso curso, né, vai ser um pouquinho diferenciado do mercado, porque, às vezes, o mercado vem com aquele curso de te ensinar a mexer no Power Apps, mas esquece que tem todo um aparato de conceito, né, de modelagem de dados, de conceitos, orientação a objeto, orientação a evento, então o nosso curso vai vir bem completo nessa linha, vamos abordar SharePoint, né, o Web é um dos maiores especialistas de SharePoint do Brasil, eu também trabalho muitos anos com SharePoint, então, nós vamos trazer, assim, um curso bem completo para vocês, está vendo atrás de mim aqui que legal? Isso aqui é atividade na ProNex, então, assim, a gente modela o dado antes de botar a mão em Power Apps, então, a gente tem um método de trabalho, de construção muito legal que a gente pretende compartilhar isso com vocês, no nosso curso, né, online, também a gente está tentando ver se viabiliza um curso presencial, né, mas o momento é um pouco delicado, por causa de pandemia, tem algumas questões envolvidas, né, mas o curso online vai sair, sim, logo, logo, direto aqui do nosso estúdio na ProNex, aqui em São José dos Campos. Muito legal, vamos ver, vamos ver o que mais temos aqui. o Igor, vamos pegar uma pergunta do Igor Oliveira aqui, ele pergunta se a gente já fez alguma automação onde o Power BI, ou seja, vou tentar resumir aqui a pergunta, tá, gente, ele quer exportar uma tabela de um relatório em Excel lá no Power BI, então, se tem um relatório em Power BI, como eu estou entendendo, clicar nos três pontinhos, exportar em Excel, e ele queria encaminhar esse arquivo Excel ao cliente interno, sem dar acesso ao Workspace, ele queria automatizar a extração desse arquivo sem ter que apertar o botão de exportar, tá, vamos lá, até porque também tem algumas maneiras de fazer isso, né, eu vou falar algo, um caminho talvez mais óbvio, mas não sei se é o melhor, tá, que seria o que? O Power Automate, ele tem uma função de RPA, de gravar robozinho, de repente é um caminho, aí, eu não sei a real necessidade disso, mas é você ter uma máquina ali onde você grava, e ir lá exportando Excel e enviando por e-mail, você tem como gravar isso via o Flow UI que a gente fala, que é o User Interface lá, e botar isso para rodar todo dia, tá, eu acho que talvez seria até mais fácil de fazer, né, mas envolveria a licença do RPA, que é uma licença à parte do Power Automate, você teria que puxar isso, é uma opção, tá, Igor, eu acho que pode ser uma opção. Fora isso, vamos lá, vai me ajudando e também pensando em alguma outra solução, fora isso, eu veria se eu consigo ter acesso à camada do dado, sem passar pelo Power BI, ou seja, se eu tivesse essa camada do dado, talvez eu iria direto lá via Power Automate, montaria um Excel ou um HTML no Power Automate e dispararia isso por e-mail de forma diária, tá, essa é uma opção também boa, você não vai gastar com licença, não vai gastar nada, tá, isso só vai funcionar para você se o seu Power BI não aplicar muita regra de negócio, agora se ele aplicar a extração do dado vai ter que ser no Power BI, não pode ser na fonte. Você consegue ver alguma outra opção aí? Tem uma opção nova que está em preview ainda, tá, eu não sei nem se está aparecendo para vocês, para mim aparece porque a gente assina aquela opção Early Adopters, então a gente recebe as atualizações mais novas, tá, tem um connector do Power BI que tem agora uma action que é Export to File for Paginated Reports, tá, então você consegue pegar aqui, por exemplo, vou pegar aqui o Workspace qualquer, deixa eu só mostrar aqui para vocês a possibilidade, vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver onde é que eu tenho um, um indicador aqui, eu fiz recentemente aqui, acho que no HCM, por exemplo, eu tenho aqui no HCM, eu não tenho report aqui, deixa eu ver onde é que eu tenho report, se tem algum aí, aqui, acho que é eu não quero falar, eu não tenho, eu não tenho nenhuma Workspace aqui fácil, mas assim, basicamente, você aponta o Workspace, aponta o relatório do seu Workspace, tem que ser um report, não pode ser um dashboard, tá, e aí você define se vai ser um PDF, se vai ser um PPT, se vai ser um PNG, e aí você consegue fazer algumas configurações de incluir páginas ocultas ou não no seu relatório, no seu export PDF, e aí você, o produto desse cara aqui é um arquivo PDF, e aí você pode fazer um send e-mail pegando o ponto desse cara como anexo, tá, pega o PDF e anexa no e-mail. Essa é uma opção mais simples, mas eu não sei se vocês vão ter acesso, porque tá em preview aqui ainda, tá, então, você precisa, em detalhe, o usuário que tem, que roda esse fluxo, a conta que roda esse fluxo aqui, ele tem que ter uma licença de Power BI, pra poder executar esse cara. Então, é extremamente importante vocês se atentarem a esse licenciamento e a essa questão do preview, preview é um negócio delicado, que de repente pode entrar em produção ou não, a mãe que eu sou, de repente, pode ver que deu ruim e tira fora, é, mas tá, incluiu já, significa que daqui a pouco tá disponível pra vocês utilizarem aí também, tá? Então, essa é uma opção, mas dependendo do cenário, a Aver não tem licença. Cara, monta o HTML, você, monta o teu relatório, pega o Data Search, faz o que o Arson falou, é uma baita de uma sacada também. Muito bom, isso é legal. Mandar um abraço pro Hélio aí, lá do Odebrecht, que também tá acompanhando a gente hoje. Gente, acho que é isso, né, estamos chegando aí no final de mais uma live, agradeço também a participação aí de todos vocês hoje, chegando a uma audiência legal mais uma vez, pra você que tá assistindo gravado, não tente participar ao vivo, se não, mande a pergunta que a gente responde, não deixe de se inscrever no canal, tanto meu quanto do Eber lá no YouTube, ative as notificações, vocês possam receber inclusive o alerta da live, nos sigam nas redes sociais, no LinkedIn principalmente, a gente posta muita comunicação profissional lá, então fica o convite aí pra que vocês nos sigam. Legal, o Igor colocou um comentário bem bacana aqui, é massa, muito obrigado, minha dúvida foi por ter desenvolvido um para a empresa que trabalha, investir tempo, estudos nele, e gostaria de saber como está sendo visto pela comunidade. Realmente assim, falando de portas, que acho que é disso que ele tá falando aqui, é um negócio que é difícil de falar, eu não arriscaria falar pra você, invista o seu tempo e cai de cabeça, porque parece que o Power Apps tomou um rumo onde você vai ter aí uma questão de de repente multi-tenant, aí se você já na sua empresa tem Power Apps, de repente você consegue usar a app do outro colega, da outra empresa, do outro tenant, parece que caminha pra um lado desse tipo de fazer uma licença shared aí e tal, bem bacana, mas vale a pena investir, eu acho que é um recurso que tem muita gente usando sim, mas mais a parte CRM, integrações com Driven Apps, mas acho que é bem legal fazer o Power Apps funcionar dentro do público. Muito legal, gente, isso aí, acho que é o objetivo atingido, né? Fui bola, agradeço aí, Ais, pela companhia, a todos, uma excelente restinho de quarta-feira, quarta-feira que vem estamos aqui, populem as perguntas pra gente chegar respondendo, tá? e tenham uma excelente semana, boa noite a todos, até quarta-feira que vem. Abraço, tchau pra vocês, tchau. Tchau.